Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, que Deus abençoe a vida de vocês Então, deixa eu ver que eu acho que tem já só meio de 11, tá na hora do meu almoço, tô com fome Vou almoçar daqui a pouco, dia 21 do 7 de julho de 2023, não sei se falei isso no outro vídeo que vai entrar aí Então, pessoal, vim aqui fazer um unboxing rápido, ligeiro Que quando eu tava fazendo um vídeo aqui sobre o que aconteceu comigo, questão da placa de vídeo, minha situação Espero que vocês entenderam a situação Chegou aqui duas, não, três mercadorias que eu comprei pra um cliente, amigo, né? Um pro cliente e uma pra um amigo, né? Eu vou abrir aqui junto com vocês, as duas chegaram, deixa eu ver, uma da Pichal, uma do Terabyte e outra da Pichal Tá bom? Vai ter meu estilete aqui de dente de serra Estilete de dente de serra, é pago Eu vou abrir aqui rapidinho, tá pessoal? Quero fazer um vídeo rapidinho, tá aqui, ó Deixa eu mostrar como é que vem embalado, dejeitinho Tem que fazer essa pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Isso é uma caixa por setor Tá na Terabyte aqui, tá vendo? Tá aqui, ó, cima da Terabyte Trabalho que é lançado muitas promoções boas Eu vou cortar aqui rapidinho, sabe? Tá pessoal? Repara não, vocês não vão ver eu abrindo o saco Porque a câmera tá bem... Deixa eu afastar a câmera aqui, deixa eu ver Vou assaltar um pouco e afastar a câmera Recebi três mercadorias, vamos mostrar o que é já, tá pessoal? Vamos lá, deixa eu abrir aqui Aqui, ó, só um pedacinho Eu devia que eu tô abrindo pra ver se eu vou tomar uma caloteda Pensar em tomar caloteda, né? Pensar não, eu tô abrindo uma vez Só pra nunca mais, né? Espero, né? Porque tudo que é de ruim acontece tanto pra pessoa boa quanto pra pessoa ruim Pra quem sonhou pra dizer que sou uma pessoa boa, né? Tenta ser Ah, eu vou cortar do meu jeito, você não repara não? Não repara não, gente? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Fiquei isso aqui O amigo meu pediu pra montar o computador Né? Ele mede mais ou menos Só que eu falei Ah, vamos montar o computador bom mesmo Roda pro HD, não usa Vamos lá Então, a primeira coisa que eu resolvi comprar foi Ah, não Isso aqui é a ponte A ponte, né? Que tinha pedido pra comprar Aqui, ó Isso aqui é a ponte de um outro cliente GX RGB Pra montar o computadorzinho dele Aqui, ó Ela é 80+, tá, gente? PFC ativa, né? Dizem que é, né? Tá no escrito lá, né? Aqui são as conexões dela Ela acho que é de... Agora não sei se é de 500, 550 Eu vou dar uma olhada aqui Tá vendo? Vou passar aqui Ela é RB Pós-supply Supply, né? Supply É isso que você fala Tá aqui É... XRGB RB Pós-supply Tá aqui, ó Supply Supply Ela é RGB, né? Bonita a fonte, né? Ela é de 500 Tá aqui, ó Marcado, tá? De 500 É uma fonte lá Que custou uns 200 200 e poucos 230 e poucos reais Mas tá aqui ela Chegou hoje Podia já abrir logo, né? Ela, né? Pra vocês verem como é que é, né? Acho que vamos lá Vou tentar fazer um vídeo rápido Porque... Aqui tem plástico, não Parece que a minha até já Chacrado, né? Só que... Vai vir com plástico por dentro Aqui, ó Como é que ela é Tá, pessoal? Depois eu... Não vou tirar ela, não Depois eu vou montar ela Aqui, ó Como é que é a constituição dela aqui, né? Aqui não gosta de grade, não É dela mesmo, própria É uma fonte boa Pra quem se... Quer botar uma RX RX 6600 XT Uma RTX 3050, né? Até 3060 ela pega, né? Fonte boa Boazinha, né? Fonte... Fonte boa Boa, boa Boa, boa Gostei, gostei Pesadinha Tá aqui embaladinha Não vou tirar aqui as conexões Que eu mostrei a foto ali, tá bom? Vou botar ela de volta aqui Porque eu vou abrir outra coisa ali Deixa eu ver se o vídeo não vai... Não vai apalhar porque Já fiz há um vídeo aí em 4K E esse é V80P, tá? Estou gravando no celular Até esqueci de falar Celular Samsung S20 FE, tá? S20 FE Agora tem outra coisa aqui, ó Que veio da Fichal Vamos lá Chegou tudo junto agora Já veio trazer tudo junto Graças a Deus Tá bem pesado isso aqui Não sei se você tem Meus amigos que botam pra entregar mercadoria aqui Pô, você abriu minha mercadoria, caramba Tá abrindo aqui, né? Abrei Aquele tijolo aqui Tá bem pesado Deixa eu botar pra cá Vem bem as proteções Ah, vem um... Ali é o gabinete, né? E aqui é o computador Que eu tinha comprado com um amigo meu Vou mostrar pra vocês Já comprei uma promoção na Fichal As peças, né? Aqui, ó Vem tudo bem protegido também Isso aqui é bom pisar, estourar Dá susto todo mundo Vou jogar pra cá isso aqui Isso aqui vem as conexões Ó, vem um cabo HDMI, tá, gente? HDMI, beleza Chique, chique HDMI A terabyte tem umas promoções boas, gente Boa mesmo Vem também tudo vermelho em cabo, né? Tudo corredinho E vem também o SSD 256 GB, né? Aqui, ó Tá aqui, o SSD Vem também Vem também Tadam Eu sei que vocês gostam disso É o Ryzen 4600G Muito porque você comprou um G Ah, caso pra testar, né? A gente da placa de bicho Chegar a placa de bicho Não chegou ainda Ou chegou, não sei Não, não chegou Tô esperando chegar a placa de bicho Aqui, ó Acho que não chegou ainda não Chegou, tá lá dentro Não sei, vou ver Eu acho que ela tá lá dentro Paca de bicho Aqui E Ryzen É, parece que até que Tá suja aqui, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vê se consegue ver uma sujeirinha aí Deixa eu ver Ó, vou botar assim Pausa aí Parece que tem que... É, ele tá lacrado É, lacrado Então é desse selamento Coisa aqui Da caixa mesmo Né, o Ryzen, ó Ele é o Ryzen 7 5600G Esse aqui é o Ryzen 4600G Né, o Ryzen 5 5 Lá, 5 Aí vem também A placa-mãe, né Que é a placa-mãe É A520M Uma placa boa também Tá? Da... Acho que é Ging Motherboard Sei lá Da Ryzen Ele é Ryzen, claro É Ging, né Motherboard 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 E uma fonte Outra fonte Aquela fonte ali De outro computador de um crente Já a fonte É... Uma fonte boa De 400 Thunders Né, ela também é 80 Plus Tá vendo? Aqui eu vou mostrar assim Pra vocês Vou mostrar ela Assim Tá bom pra vocês verem Thunderbox Oh Maravilha Ah, e também Que o pessoal quer ver Mostra as memórias Tá aqui a memória Bem no cantinho Quietinho Escondidinho Né, ela é Capacidade RGB Será que é RGB? Deve ser RGB, né Ah, RGB também Tá dizendo aqui Bombeira Com a vontade A gente vai saber Se é RGB Que tá aqui, ó Capacidade RGB Tipo DDR4 Frequência 3200 Velocidade PC QPC4 É 25, 2600 Tá metrô no CL não Deixa eu botar assim Pra vocês vejam A marca São duas e mais Tá gente Só montando a caixa Não, mas tô aqui Ó, tem duas Chegou tudo hoje Eu gosto, cara Eu amo você A minha cabeça Eu fico doido Gosto muito Deixa eu botar aqui De volta Que Daqui a pouco Eu vou montar aí Vou montar melhor Pra mim Que eu vou trabalhar Amanhã, né Vou montar Depois, né Vamos tentar Fazer um vídeo Montando, tá Então tá aqui A outra coisa Que chegou Eu tô esperando Outra coisa chegar Que não chegou, né Mas a outra coisa Que chegou Foi isso aqui Esse gabinete Né, que é bonito O gabinete Eu comprei também Na Pichão Vamos abrir aqui Pra gente ver Pra cá Pra cá Me dá um estilete De Dente de serra Vamos abrir aqui Já sabe Pra gente ter chegado Vamos chegar O que é pro outro Tá Se eu quis conseguir Eu vou te tornar Ai Já vim até o estilete Lá O gabinete O gabinete bonito Também Deixa eu tirar Aqui Vocês veem Fazer uma balança Aqui na minha sala Ainda tem uma mulher Trabalhando hoje Eu já trabalho Tava todo dia Segunda a sexta Eu trabalho Dia assim Dia não Tô tirando aqui Tá, pessoal Tirando isopor Todo mundo sabe Que isopor É isopor, né Faz diferença Pessoal tem a ver Só que tá dentro O gabinete Também pesquisei Bastante O gabinete Interessante Bonito Deixa eu tirar Aqui a roupinha Nele Ah Tem que dar proteção Tá aqui O gabinete Acho que Vem seu esculho Ah Vem com o esculho O gabinete Ó Que bonito Pessoal Aqui Muito bonito Né Poxa Cara Bonito mesmo Ó Caramba Elite Gostei Gostei Ó Agora eu vou montar Uma coisa assim Cara Tá até de perto Nem entendo direito Só mostrando direitamente Vamos mostrar assim de lado A câmera tá bem De pertinho Ele é assim Dentro Ele é o vidro Temperado Tá, gente Temperado Eu vou montar E vou mostrar a vocês Tá bom Só esperar a placa de vídeo chegar De repente eu já monto Já Depois eu só vou botar A placa de vídeo Né Aí fica legal Vou montar tudo junto Né Então tá aí Pessoal Eu também trabalho Assim montando Computador Entendeu É o meu hobby Eu tô aqui olhando Aqui Pô A placa de vídeo Não chegou ainda Caraca Pensei que chegou Deve ter um susto Mas não chegou ainda Tanto esperar a placa de vídeo Chegar Aí estão montando Né O meu hobby Ele é montar PC Né E Ganhar um dinheirinho extra Eu trabalho Eu posso falar pra vocês Eu trabalho Eu trabalho Na parte da saúde Né E E também não ganho muito Tá Não ganho muito Ganho um salário Só E Com a salubridade Então É empresa terceirizada Mas É O pouco que eu ganho Eu vou Juntando a grana Né Poder Investir Porque hoje em dia No Brasil Tá complicado Né Você vive Aliexpress Salva a gente Apesar que Pichal também Tem salvado Terebaix Tem salvado Entendeu Eu sei que tem pessoas Que choram preso E tal Mas a gente tenta fazer De tudo Pra poder Sabe Caber no bolso da pessoa Sabemos a dificuldade De cada pessoa Não importa a classe Dela ser alta Porque A pessoa da classe alta Ela compra as coisas De classe alta Então também tem os gastos Também Então Tá aí um box feito Das peças Pra um gabinete Que muita gente Gente Ele é muito bonito Caramba Muito bonito mesmo Eu tenho já Vem com o escudo Já aqui dentro Eu vou deixar Que eu vou fazer Um vídeo dele ligar Eu tô aqui Namorando ele Bem bonito mesmo Olha aqui Espírito Santo E Deus Vem Abençoar Sua vida Sua casa Aqui Todo prejuízo Que você tomou Vinha Sabe Que venha Deus vem Te repor Né Repor tudo Em triplo Tá Eu determino isso Na nossa vida Amém Fiquem com Deus Obrigado a todos Que tem curtido Esse vídeo Muito humilde Humilde demais Eu sei que tem que Aprender mais coisas Mas com o tempo A gente vai Aprendendo Amém Obrigado Deus abençoe Fiquem Bom dia Aliás Boa tarde Fui Fui